Na noite da morte do Dr. Fernando, alguém pode comprovar onde é que a Alice estava na hora do homicídio? Há alguma coisa que vocês têm de estar sempre. O Romão está contra um shopping. Sinto-me, sou assim, Maria. Maravilhoso um casal jovem como vocês estar preocupado em dar a conhecer ao vosso filho a sua condição. O Romão é muito perigoso. Não olhar meios para atingir os fios. Preciso ajuda? Não, só se passas na escola para pagar. Isso é o mais importante. Está bem, eu vou despirar o fato e já lá vou pagar, vai? Acredita em mim. Duarte! Eu não quero falar. Onde é que eles vão? Não, deixaste-o, deixaste-o. Duarte, Duarte! Estou um bocadinho farta de tomar todas as decisões sozinha. Estás sozinha, Vera. Duarte, Duarte, o que é que se passou? Se nós não assumirmos publicamente, temos uma relação com o outro, vamos chegar sem nada. Tive tantas saudades de hoje. Eu não parei de pensar em ti a noite toda. Eu? Eu tenho uma coisa para te contar. Tenha muito cuidado com o que anda a fazer. Luís, eu andrei a contar contigo. Tente alguma coisa contra a Natália ou o meu neto. É verá o que lhe acontece. Vais-me contar o que é que tu andas a dramar. Eu vou dizer à polícia que tive contigo naquela noite. Desculpa, Augusto. Depois do que ele te fez a ti, não se foi meter com a minha filha? Minha como tu não merecia ter estado com um homem como ele. Nunca. 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 Nunca.